Preparado para a emocionante aventura do acampamento ao ar livre? Antes de começarmos, garanta sua segurança e conforto com dicas cruciais. Escolher o local certo e conhecer os regulamentos são passos fundamentais. Acompanhe-me até o final, pois tenho valiosas dicas de segurança e a seleção ideal para o seu kit acampamento. Ah, e não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Itens essenciais para seu kit acampamento. Barraca selvagem anti-UV, ideal para aventuras em qualquer estação, esta barraca oferece suporte automático, amplo espaço para 4 pessoas e é portátil. Veja mais detalhes no link abaixo. Saco de dormir envelope, design espaçoso para as pernas, capuz ajustável para noites mais quentes. Ou combine com um colchão inflável para versatilidade em casa ou nas trilhas. Fogareiro portátil a gás, leve e prático perfeito para acampar. Confira também nossa seleção de utensílios de cozinha para refeições deliciosas ao ar livre. Mochila confortável, ideal para itens essenciais de acesso rápido. E lembre-se, uma lanterna é sua melhor amiga durante a noite. Dicas de segurança para sua aventura. Planejamento adequado. Mapas, bússola e GPS garantem que você esteja sempre no caminho certo. Kit de primeiros socorros. Bandagens, medicamentos essenciais e protetor solar são indispensáveis. Água potável, leve água suficiente ou um filtro confiável. Proteção solar. Mantenha-se protegido contra os raios solares, mesmo em dias nublados. Comunique-se, informe alguém sobre seus planos e localização. Segurança em fogueiras. Tenha cuidado ao acender fogueiras e armazene alimentos adequadamente. Lembre-se, sua segurança é primordial. Confira a lista detalhada na descrição, e se gostou das dicas, inscreva-se, compartilhe e deixe seu comentário. Um grande beijo e até o próximo vídeo.